Aí, Abraão está na porta da tenda, sua esposa está lá dentro da tenda, e de repente Abraão vê três homens chegando, e eles chegam, quando eles chegam Abraão sente um temor, Abraão sente prazer, parece que Abraão estava recebendo ali a corte do céu, e Abraão agora já entra pra dentro, dá suas coordenadas, já chama sua esposa, manda preparar o que comer, não deixa aqueles homens saírem sem comer, dá água pra lavar o pé, faz todos os ritos que o povo daquela época fazia, e agora eles se assentam, diz a Bíblia, embaixo de um ramo de marré, na porta da tenda, e eles começam a conversar na porta da tenda, lá dentro da tenda estava Sara, a Bíblia diz que ele começa a falar com Abraão, a história vai se prolongando, e o assunto vai ficando melhor, aí de repente, aleluia, ele diz para Abraão, cadê Sara a sua esposa, e ele diz, minha esposa está lá dentro, então diz para Sara, porque hoje é o dia que está se cumprindo, a palavra do Senhor, eu vim aqui, estou aqui, mais ou menos assim para você entender, eu estou aqui com uma mensagem, aleluia, de renovação, ou seja, resgate, eu vou te resgatar da aflição, eu vou te resgatar do sofrimento, eu vou te resgatar da falta de filho, eu vou te dar vitória, se fosse hoje eu dizia assim, Abraão, começa a ouvir, e o Senhor diz assim, Abraão, a tua esposa, a partir de hoje, dessa data, receba aí irmã, sem profete, a partir de hoje, dessa data, daqui a um tempo determinado de uma geração, ou seja, nove meses, sua esposa vai estar, abraçando o seu filho, um ano, pastor, não aguento não, um ano para mim não aguento, Pedro, capítulo 3, verso 8, eu segui, ele vai dizer assim, um dia para o Senhor, como se fosse mil anos, mil anos, como se fosse um dia, para você, um ano é um ano, mas para Deus, um ano para você pode ser amanhã, você pode sair daqui, hoje e agora, segunda-feira, o carteiro, é para você ir lá no solo, receber aquele dinheiro lá, sair, o avião voltada, o avião entrada, coisa parecida, olha, aquele financiamento, saiu, não vai comprar a casa, então dizendo, Senhor, para quem tem fé, resgatando do sofrimento, no nome do Senhor Jesus, eu sei o Senhor, vou concluir, olha só, Abraão, pega, se alegra, mas lá dentro, a Bíblia diz, capítulo 18, versículo número 27, 17, ela sorri, olha aqui para mim, a maior coisa é séria, estão aqui fora, Abraão e os homens, é como se nós estivéssemos aqui, conversando com Abraão, e os anjos, e os seres, e Sarah estivesse lá dentro, o anjo olha para Abraão e diz assim, por que que Sarah sorriu? Foram perguntar para Sarah, por que que tu sorriu, sabe? Não acreditou na promessa que foi feita? Imagina, não, não é, então, irmão, para você, para mim, não tem então, não tem né, se Deus está falando, é Deus que vai cumprir, se Deus mandou eu te dizer, essa noite, eu vim aqui como profeta de Deus, se Ele mandou eu te dizer, se prepara, porque o nosso Deus, não vai deixar esta palavra, cair por terra, eu não sei, se os outros que virão aqui, vão dizer o que Deus está dizendo, mas se prepara, Deus vai fazer um repoliço santo, nesse lugar, e coisas tremendas, vão acontecer, para a glória de Deus, eu creio isso, aleluia, aleluia, glória a Deus, ó, os anjos, os homens, eram três, a Bíblia diz, que dois, vai para Sodoma, para dar sequência, lá em Sodoma e Gomorra, para destruir lá, a mensagem profética lá, mas a Bíblia diz, e o Senhor, fica como Abraão, só Ele, é onipotente, é onisciente, é onipresente, só o Senhor, poderia saber, que Sala estava rindo, lá de Deus, e assim, eu não acredito, eu acho que não vai dar certo não, isso aí, é mais uma conversa, isso aí, é mais uma história, mas de repente, quando ela sorri, o Senhor diz, por que Riu, não desce? então, daqui lá, na tua vitória, chega no nome do Senhor, Jesus Cristo, isso é resgatado, Abraão e Sara, de um vale, que eles estavam no meio, porque a promessa, que ele tinha feito, era o Senhor dos Exércitos, aleluia, e não adianta irmãos, se Deus, nos prometeu, ah pastor, Deus falou comigo, lá no ano 2016, que ano que Deus está para você? que ano que Deus está para você? que ano que Deus está para você? para mim, está no ano dele, o meu 2017, mas o ano de Deus, não tem fim, como o dia, para ele, já disse, então, o que ele falou para você, em novembro, dizendo que faria, ele vai fazer, se foi Deus, ele vai fazer, essa palavra, ele disse que enviou e as curou, eu vou, aleluia, levar um hino aqui irmãos, e você que está enfermo, só os enfermos, só os enfermos, se coloca de pé, aleluia, só os enfermos irmãos, põe para mim aí, o onze, desse aqui, isso, só os enfermos, se coloca de pé, que elepm seconda, que ele Yechim, não tem, não tem, isso, é.